Música Em noite chuvosa de quarta, casa cheia assim, aí tem, e tem mesmo, seis jogadores de liga nacional, campeões mineiros, campeões no girassol, só o top do futsal de Uberlândia, não é pra menos. Já classificados, a Arcao e Nelsine na disputa pela melhor posição, a melhor defesa manteve o conceito, o melhor ataque falhou na defesa e viu o Fernando Tiazinha abrir o placazão de 5 a 0 em cima do Nelsine. Será que os dois voltam a se encontrar nas próximas fases? Depende da bola que ainda vai rolar. Como rolou para Aldax e o Elmix, no chutão de Rodrigo Beixo, Thiago pôs o corpo para fazer 1 a 0 em Elmix. Guilherme surpreendeu o adversário empatando. Beixo para Joranes, dominou e guardou, 2 a 1 em Elmix. Mas no primeiro tempo virou empatado, Guilherme com moral e Aldaxia, Aldax 2 a 2. Visão de jogo é isso, no espacinho que abriu não custa tentar, Rodrigo Beixo, 3 a 2. Joranes, para cima, para a finta, para o gol, 4 a 2 o Elmix. Nada definido ainda, se deixar, ele é o Degas, Degas, 4 a 3. E o Ranes, no pé trocado, sem ângulo, e daí, 5 a 3. Dejar, escora para o Willian, chapar no alto, 6 a 12 a 3 o Elmix. Rodrigo, cisma, chutar e o goleiro aceita o sétimo. Mas o Aldax está vivo, Paulo Henrique tomou, é dele, é mandar, 7 a 4 agora. Na medida para ele de novo, pega, de prima, não dá defesa, 7 a 5. Para encostar de novo no Elmix, Guilherme, olha o que ele faz, 7 a 6. O Paraíba aliviou de vez e definiu, o Elmix em Mecal 8, Aldax em Pernilus, que 6. Deixa a Copa, mas leva a lição e a experiência do Gerasol, o Aldax. Infelizmente, saímos com a derrota, mas a equipe jogou bem, fizemos um bom campeonato. Ano que vem é vir de novo e tentar conquistar a classificação para a semifinal e a final. O Elmix já pensa e fala como semifinalista. Chegou agora a fase final e agora manter a cabeça no lugar, jogar com cautela, porque os times que vêm aí é só time bom, não desmerecendo os outros times, mas é agora jogar com cautela para ver se a gente consegue chegar na final.